Agora falando sobre o Parque Ibirapuera, o mais importante de São Paulo, que comemora hoje 65 anos. A ideia de criar um espaço público verde para a metrópole veio de muito antes da inauguração do parque, com o prefeito José Pires do Rio, na década de 1920. Vamos conferir todos os detalhes da reportagem da Fernanda Fernandes. A programação especial de aniversário do parque começa hoje, quarta-feira, e vai até o dia 25, domingo. A agenda feita especialmente para o evento conta com a apresentação da banda do exército, oficinas de arte, visita guiada histórica pelo parque, meditação, entre outras coisas. A ideia da criação do parque veio na década de 1920, com o prefeito Pires do Rio, inspirado nos grandes parques de metrópoles do mundo, como Central Park, em Nova York. Por conta do território escolhido para o parque ser alagadiço, a gestão abandonou a ideia. Mas, anos depois, um funcionário da prefeitura, Manuel Lopes, realizou a drenagem do local através do cultivo de uma variedade de plantas. Após isso, o projeto do parque foi levado adiante, contando inclusive com a participação do arquiteto Oscar Niemeyer. É realmente um lindo parque na cidade de São Paulo. Um lugar muito, muito, muito gostoso de se ficar. Música Obrigado.